E Santo Antônio, santo casamenteiro, é um dos mais celebrados da quadra junina. E em Belém, a paróquia do Padroeiro, no bairro Batista Campos, tem uma programação super especial que vai até amanhã, Dia do Santo. A festividade este ano tem como tema Fraternidade Fome, o mesmo da Campanha da Fraternidade 2023. E a programação é extensa, tem atrações musicais e culturais que podem ser acompanhadas nesse palco montado em frente à Praça Batista Campos. Hoje, Dia dos Namorados, as homenagens ao Padroeiro começam com a bênção dos namorados, que ocorre durante as missas ao longo do dia. Amanhã, Dia de Santo Antônio, também tem missa às 6h30 da manhã, meio-dia, 5h da tarde e 7h da noite. Após a missa das 5h da tarde, ocorre a saída da procissão com a imagem de Santo Antônio, partindo da Capela, na Rua dos Tamóios, em direção à Igreja Matriz, na Rua Fernando Guilhom.